Bom, terminou o carnaval, agora vamos trabalhar. Pagar imposto, lutar para que a coisa melhore e trabalhar para o Brasil começar a crescer. O verão está terminando, a gente entra numa temperatura até um pouco mais tranquila, mais amena, melhor para que a gente possa organizar a nossa vida, trabalhar, e isso a gente também sabe fazer, e olhe, muito bem. Mas este aqui não é um ano qualquer, este é um ano muito especial para nós. Nós vamos sediar o maior espetáculo da Terra, a Copa do Mundo de Futebol. Bom, sem dúvida o Brasil vai ficar na mídia internacional por 15, 20 ou mesmo 30 dias. Vão falar do Brasil, e olhe, vão falar muito bem do Brasil, porque nós sabemos fazer as coisas quando a gente quer fazer. E essa Copa do Mundo, nós vamos fazê-la maravilhosamente bem. Duvida disso? É só esperar e aguardar para ver. Quantos espetáculos nós já não fizemos. Acabamos de fazer um, com milhares de pessoas, uma organização incrível. E o que eu estou falando? Carnaval do Rio de Janeiro. Há um perigo enorme, há uma cidade violenta, há toda essa onda, toda essa coisa que se coloca. Veja que o Carnaval é uma festa filmada no Rio de Janeiro, feita no Rio de Janeiro, com hora marcada, com uma organização espetacular. A Copa do Mundo não vai ser diferente, vai ser muito melhor. E, em segundo lugar, o Brasil também tem um ano especial, porque no segundo semestre nós vamos votar. E vamos votar para todas as autoridades que são passíveis de eleição, exceção prefeito e vereador. Os outros cargos, todos os eleitivos, serão todos submetidos à votação. Eu, você, todos nós, seremos responsáveis pelas novas autoridades do país. E que aqueles que se candidatem, sejam eleitos, possam cumprir com tudo aquilo que possam prometer durante esse período de campanha eleitoral. Portanto, é um ano muito bom, é um ano par 2014, é um ano que traz muita tranquilidade. Vamos começar a trabalhar e vamos para frente.